Mãe, pai, vocês podem me dizer o que é felicidade? Sim, nós vamos te responder cantando, beleza? Vai, Gabriel! Sim, nós vamos te responder cantando, beleza? Vai, Gabriel! Felizidade é, possuir o meu Jesus, e todo dia vergonha a cruz, até o dia em que me voltar. Felizidade é, ser lavado do sangue de Jesus, e sempre andar na sua voz, até o dia em que me voltar. Felizidade é, possuir o meu Jesus, e todo dia vergonha a cruz. Felizidade é, possuir o meu Jesus, e todo dia vergonha a cruz. Eu sou feliz em Jesus, e todo dia vergonha a cruz. Felizidade é, possuir o meu Jesus, e todo dia vergonha a cruz. Até o dia em que me voltar. Até o dia em que me voltar. Felizidade é, possuir o meu Jesus, e todo dia vergonha a cruz. Felizidade é, possuir o meu Jesus, e todo dia vergonha a cruz. Entendeu?